Na encruzilhada entre a vida e a morte, um homem confronta não apenas a batalha contra o câncer, mas também a agonia do abandono. Sua filha, quem um dia prometeu estar ao seu lado, virou suas costas e o deixou lutar sozinho contra o câncer e a solidão. No entanto, mesmo nos momentos mais sombrios de sua vida, ele estava determinado, não desistiu de sua vida e venceu o câncer. Agora, anos após seu abandono, sua filha retorna, e por um motivo que ele nunca imaginou. Eu, com 50 anos, fui diagnosticado com câncer de cólon sete meses atrás. Foi detectado durante minha consulta de rotina e infelizmente estava apenas no estágio inicial. Não importa o quão positivos os médicos fossem, eu estava devastado. Ninguém fica feliz em morrer. Cheguei em casa e informei minha filha sobre isso. Ela ficou traumatizada assim como eu. Não tenho ninguém na minha vida além da minha filha, e o mesmo vale para ela. Ela não tem ninguém além de mim. Sua mãe está viva, mas inexistente para ambos. Sou um homem solteiro vivendo com minha filha de 22 anos, Hannah. Minha esposa e eu nos separamos amigavelmente há 14 anos. Nós deixamos de nos amar, e ela se mudou para outro estado com o namorado dela. Fiquei com a guarda da minha filha, que na época tinha 8 anos. Hannah foi uma criança difícil. Nossa separação não foi fácil para ela. Ela ficou ressentida com a mãe porque ela a deixou. Ela nunca mais falou com a mãe depois disso. Nunca atendeu suas ligações também. Eu fiz o meu melhor para preencher essa lacuna e criá-la bem, mas acho que falhei aqui. Quando contei a Hannah sobre o meu câncer, sua primeira reação foi dor e mágoa. Nós choramos, nos abraçamos e dissemos o quanto nos amamos. Falamos sobre nossos momentos felizes juntos. O dia da formatura dela na escola, nossas férias anuais e trilhas. Ela prometeu me apoiar e cuidar de mim. Nunca pensei que ela ficaria cansada de mim e me abandonaria, mas aqui estamos. Depois de 7 meses, ela fez as malas e me deixou para trás como um monte de lixo. Eu só fui solidário com ela por toda a vida dela, e é isso que recebo em troca. Entendo que seja difícil para uma jovem cuidar do pai doente. Bem, ela não precisava limpar minhas fezes. Eu tinha uma enfermeira cuidando dessas coisas. Tudo o que eu precisava da minha filha era estar ao meu lado. Meu médico aconselhou que eu deveria sair do meu emprego ou reduzi-lo ao mínimo, porque o tratamento exigiria muito de mim mental e fisicamente. Eu informei meu gerente sobre isso, e ele foi empático com minha situação e me liberou. Ele disse que eu poderia voltar depois de lutar contra o convidado mortal. Eu larguei meu emprego para me concentrar totalmente na minha cura. Financeiramente não é um problema para mim, não tenho grandes responsabilidades. Paguei minha casa há muito tempo, a educação da minha filha está concluída, o quanto ela quis estudar. Tenho economias substanciais suficientes para durar alguns anos. E tenho alguns ativos que posso liquidar caso o dinheiro acabe. Então, estou em uma boa posição para lidar com isso financeiramente. Eu também estava bastante positivo sobre o tratamento. Meus médicos foram solidários. Hannah costumava me levar para quimioterapia e check-ups regulares. A sessão de quimioterapia era tão dolorosa e cansativa que mal conseguia me mover por um dia ou dois após a sessão. Eu precisava da ajuda de Hannah com coisas básicas, como conseguir comida e remédios. Arranjei uma cadeira de rodas para que eu pudesse me locomover pela casa nos dias úteis. No entanto, em alguns dias, entrar na cadeira de rodas também parecia uma tarefa difícil. O tratamento estava me desgastando mentalmente, assim como fisicamente. Eu me sentia tão fraco que parecia que meus ossos estavam prestes a explodir. E isso me frustrava ainda mais, pois eu estava lutando para fazer tarefas básicas como comer, andar ou usar o banheiro. Conforme os meses passavam, Hannah ficava mais irritada. Ela nunca mais passou pelo meu quarto. Ela parou de falar comigo adequadamente. Nossa conversa se resumiu a uma resposta de uma palavra dela. Era doloroso para mim ver minha filha me ignorando. Eu não tenho ninguém na vida além dela. Falar com ela me fazia esquecer a maioria das minhas dores, mas quando ela virou hostil, nada poderia ser pior para mim. Eu a confrontei. Eu perguntei se ela me considerava um fardo. Ela explodiu e disse que sim. Nada poderia ser mais desolador do que isso. Ela disse que estava cansada de cuidar de mim. Eu entendo que fazer refeições pontuais para mim e cuidar das minhas coisas básicas poderia ser esmagador para nós. E os jovens não gostam de estar por perto ou cuidar de doentes. Então eu disse a ela que iria contratar uma enfermeira para cuidar de mim. Eu pedi ao hospital para fornecer uma enfermeira domiciliar para mim e eles designaram uma enfermeira com experiência em cuidar de pacientes com câncer. Eu pensei que tinha encontrado uma solução para o meu problema, mas não, Hannah ainda estava irritada. Ela continuava com seu comportamento frio. Não só mantinha distância de mim, mas também era rude com a enfermeira. Eu pedi à enfermeira para tentar manter distância da minha filha, mas Hannah pegava no pé da enfermeira por coisas triviais. Ela até pediu à enfermeira para não tocar na geladeira, ou mesmo entrar na cozinha, porque aparentemente, ela estava suja por limpar as fezes do paciente, embora Hannah nunca tivesse dito nada na cara dela. Depois de um tempo, ficou evidente para a enfermeira que Hannah não gostava da presença dela. A enfermeira me perguntou se eu estava satisfeito com o trabalho dela, porque parecia que Hannah não estava. Eu afirmei que ela estava desempenhando suas funções muito bem, e eu não tenho reclamações. Naquele dia, quando a enfermeira saiu à noite, eu confrontei Hannah sobre seu comportamento. Anteriormente, também, eu havia pedido a Hannah para ficar fora do meu caminho e deixar a enfermeira fazer seu trabalho em paz. Mas agora a água ultrapassou seus limites, e minha enfermeira estava sentindo peso. Eu tive que intervir antes que ela desistisse do trabalho. Quando mencionei à Hannah que ela estava sendo rude com a enfermeira, ela surtou. Ela disse que eu estava exagerando desnecessariamente. Ela disse. Ela fede a merda. Eu estava tentando ensiná-la algumas noções básicas de higiene, e aquela vadia correu pra você chorando. Eu perdi a cabeça e gritei com ela. Caramba, ela é uma enfermeira. Ela foi ensinada e treinada sobre higiene. Ela sabe mais sobre isso do que você. Quem diabos você acha que é para dar aulas de higiene para ela? Você até desistiu da faculdade. Ela gritou e reclamou por bons 10 minutos sobre como eu havia tornado sua vida miserável. Ela me culpou por sua mãe tê-la abandonado e por não poder ter uma infância normal como os outros. E isso não me machucou muito, estou acostumado com esse tipo de explosão dela. Ela fez isso muitas vezes. O que foi doloroso foram suas falsas acusações. Ela disse, aquela enfermeira é uma nojenta que come merda, parece, e cheira a merda. Eu sei porque você está protegendo aquela prostituta. Ela te fez de sugar daddy. Ela continuou dizendo que a enfermeira deve ter percebido que eu era um alvo fácil para manipular e conseguir minha riqueza, porque não tenho família para herdar minha propriedade e dinheiro. Eu a interrompi no meio disso. Tipo, mas que diabos? Que tipo de ser delirante ela é? Nossa discussão piorou tanto que ela bateu a porta na minha cara e saiu. Depois de uma hora, eu ouço ela gritando novamente da sala de estar e ela está arrastando suas malas empacotadas para fora de casa. Ela grita, estou saindo de casa para o seu bem. É isso que você queria. Agora você pode fazer o que quiser com sua amante. Gaste todo o seu dinheiro com essa vagabunda antes de morrer, eu não me importo. Só não espere que eu visite você quando estiver morrendo. Eu não vou vir. Eu queria impedi-la, mas suas palavras quebraram minha alma. Lágrimas surgiram nos meus olhos, e eu apenas me sentei perto da janela, soluçando e vendo ela enfiar suas malas no carro e partir. Já se passaram semanas desde que ela partiu. Eu me sinto inútil. Eu falhei como pai. Suas palavras me machucaram mais do que minha doença. Como ela poderia alegar isso? Eu estava tendo um relacionamento com minha enfermeira? Como ela poderia sequer pensar que eu desperdiçaria minha vida com a enfermeira? Me sinto um fracasso. Falhei em tudo. Fracassei como marido. Fracassei como pai. Não sinto motivação para continuar meu tratamento. Edit 1 Obrigado por todo o amor e apoio. O post explodiu inesperadamente. Eu estava vendo este espaço como uma espécie de terapia para me livrar da minha vida miserável e solitária. Todos que interagiram no meu post são muito preciosos para mim. Até o menor sinal de amor significa muito para mim. Então, obrigado a todos. Gostaria de acrescentar um breve histórico sobre Hannah. Um cara me perguntou aqui, por que minha filha de 22 anos mora comigo, e se eu a levei para terapia quando ela era jovem? Cara, sim, eu fiz de tudo para controlar as emoções dela. Terapia, passar tempo com ela, levá-la para sair. Na verdade, nunca levei a sério nenhuma mulher para evitar qualquer tumulto na vida de Hannah. Hannah não lidou bem com a nossa separação. Ela ficou agressiva. Levei-a para terapia, e isso ajudou até certo ponto, mas sua agressão frequentemente voltava. Ela abandonou a faculdade. Eu tentei muito convencê-la a continuar, mas ela não quis. Ela disse que queria fazer algo por conta própria, abrir um salão. Eu financiei o salão de beleza dela. Foi lá que ela conheceu um cara que ela afirmava ser o amor da vida dela. Ela queria se casar com ele depois de namorar por menos de um ano. Ela tinha apenas 19 anos na época. Eu aconselhei a passar mais tempo antes de dar qualquer passo, mas sim, como sempre, ela fez o que quis. O casamento dela nem durou um ano, e ela voltou a morar comigo. O cara com quem ela se casou era um perdedor. Ele não tinha emprego. Ele vivia com a renda do salão dela. E quando eles gastaram todo o investimento do salão, tiveram que vendê-lo. Ele a deixou pouco depois disso. Ela não recebeu nada do casamento. O cara estava quebrado. Então, no final, ela ficou sem renda e sem marido. Eu tive que aceitá-la de volta em casa, e ela tem vivido comigo com a minha renda. Mas agora que estou morrendo, quem sabe? Ela me abandonou como um monte de lixo. Atualização 1 E aí, pessoal? Eu sei que levei meses para atualizar. Obrigado por se preocuparem comigo. Muito feliz em me conectar com tantos de vocês no DM. Nunca pensei que este espaço me daria alguns amigos genuínos. Este mês tive minha última sessão de quimioterapia. Fui declarado livre do câncer. Não consigo agradecer o suficiente as instalações médicas pelo tratamento impecável que me proporcionaram. Depois daquela briga com minha filha, as coisas ficaram tão ruins que minha recuperação parou, senão piorou. Meu médico ficou preocupado e recomendou que eu procurasse um psicólogo para me ajudar a lidar com o estresse. E isso ajudou. Realmente ajudou. A primeira sessão com o conselheiro foi nada além de eu soluçando aos berros. Foi um alívio conversar com alguém depois de tanto tempo. Eu até disse a ela que não queria continuar meu tratamento e me deixar sucumbir à doença, mas o terapeuta me ajudou a lidar com minha depressão e desesperança. Até me pediram para ter uma enfermeira em tempo integral porque eu estava vivendo sozinho e estava ficando fraco. Se ocorresse alguma emergência a horas estranhas, eu deveria ter alguém para cuidar de mim. Eu ofereci o dobro do pagamento à minha cuidadora atual para me acomodar em tempo integral, porque ela conhecia meu histórico médico e meu diagnóstico, então eu não queria substituí-la. Se Hannah estivesse aqui, ela teria pegado no meu pé por ter a enfermeira em tempo integral. É repugnante pensar como ela me acusou de algo que eu nunca poderia pensar de qualquer maneira. Eu superei minha filha. Se ela pode me abandonar no meu momento mais baixo, eu não deveria estar pensando nela também. Com o apoio dos meus médicos, terapeuta e enfermeira, eu me concentrei na minha cura. Minha enfermeira costumava me levar para a quimioterapia, e percebi que mais do que fisicamente, eu costumava ficar mentalmente esgotado quando Hannah me acompanhava. Ela estava constantemente fazendo birra comigo, o que me preocupava mais do que o esgotamento físico que eu estava passando no processo do meu tratamento. Eu perdi meu cabelo, perdi peso, mas ainda estava positivo e determinado a superar isso. Culpado por dizer isso, mas acho que Hannah saindo provou ser algo positivo para mim. Com o tempo, senti a negatividade saindo da minha vida. Não poderia me sentir mais aliviado. Eu estava me segurando até agora, fazendo dela meu único propósito na vida, desistindo da minha felicidade pela dela. Mas, ao sair, ela me ensinou uma lição, uma lição amarga que eu não deveria ter exagerado. Meus deveres, meu amor, meu cuidado não deveriam tê-la deixado me explorar e passar por cima de mim. Ela me transformou em um saco de pancadas e eu apenas fiquei ali e aceitei. Não mais. Ah, que alívio. Estou ansioso para reconstruir minha vida. Antes, pensei em voltar a trabalhar, mas agora acho que não preciso. Tenho economias decentes para fazer as pontas se encontrarem. Se por acaso, eu ficar sem dinheiro, vou arrumar algum trabalho básico em um supermercado ou algo assim. Mas agora estou focado em recuperar meu peso e fortalecer meus músculos. Comecei com caminhadas e em breve começarei a correr depois que a falta de ar diminuir. Não é fácil. Ainda estou me esgotando depois de fazer as tarefas básicas, mas estou levando uma coisa de cada vez. Minha enfermeira ainda está aqui, mas eu vou deixá-la ir assim que eu recuperar alguma força para ser capaz de cuidar das minhas coisas. Atualização 2 Já se passaram dois anos desde que fui declarado livre do câncer? Esses dois anos eu passei fazendo o que realmente gostava de fazer. Nunca aproveitei minha vida. Trabalhei duro a vida toda para dar um estilo de vida bom para minha filha, e no meu tempo livre do trabalho, gastei-o com ela para preencher o vazio de sua mãe. Evitei entrar em relacionamentos sérios. Deixei muitas mulheres no vácuo e depois entrei em uma viagem de culpa, evitando-as. Eventualmente, parei de namorar completamente. Fiz tudo isso para proteger minha filha. Tudo isso parecia fútil depois que ela cresceu e eu tive tempo para mim mesmo. Não aproveitei essa idade. Ainda estava preocupado que não fosse dar certo com Hannah. Ela sempre morou comigo, exceto pelos 10 meses de seu casamento. E eu sabia que ela não suportaria a presença de outra mulher em casa. Depois de ficar livre do câncer, comecei a namorar inicialmente. Muito estranho. Parte engraçada Eu percebi que o jogo do namoro mudou muito. Nossa, as mulheres de hoje usam uma linguagem e jargão muito específicos. Tive que usar o dicionário do Google no meio da conversa RS. Depois de conhecer cerca de meia dúzia de mulheres por meio desse aplicativo de namoro, encontrei alguém com quem podia me conectar. E antes de tudo, não, eu não tive relações sexuais com 6 mulheres. Apenas saí para jantar e tomar café. Com essa mulher, chamando-a de Sarah. Ela está na casa dos 50, ela foi traída pelo marido várias vezes. Ela deu várias chances a ele para mudar suas atitudes pelo bem de sua filha, mas ele não fez isso. Ela eventualmente saiu e criou sua filha como mãe solteira. Agora que sua filha saiu de casa para a faculdade, Sarah está tentando a sorte. Além disso, foi sua filha que insistiu para que ela procurasse um parceiro. Ouvindo-a se gabar sobre sua filha, às vezes me sinto com inveja. Não de uma maneira ruim, quero dizer, o que fiz de errado para que minha filha nunca retribuísse meu amor. De qualquer forma, depois de sair com ela por 6 ou 7 meses, decidimos morar juntos. Será que fomos rápidos demais? Eu não acho. Estou chegando aos 60. Não acho que tenho mais do que algumas décadas antes de ser colocado dentro de um caixão RS. Tínhamos a opção de ela se mudar para minha casa, mas Sarah estava mais inclinada a que eu me mudasse para a dela. Ela tem um gosto artístico, e projetou esteticamente cada pedacinho de sua casa por conta própria. Quem quer deixar sua arte por uma casa que estava prestes a desabar? Eu não pude fazer uma manutenção adequada da casa. E esqueça a estética. Além disso, não tenho memórias muito boas da casa, que eu gostaria de manter. Eu precisava de uma mudança de cenário também, então vendi minha casa. Haha sim, eu vendi. Mais dinheiro para eu me aposentar com luxo. Por que eu não faria isso? Por que eu deveria deixar para Hannah, que me deixou sozinho para morrer? Mas tudo isso aconteceu meses atrás. Por que estou atualizando agora? Porque na semana passada eu vi um fantasma. Ou melhor, minha filha encontrou um fantasma. Eu estava relaxando com Sarah quando recebi uma ligação de Andy, o novo dono da minha casa. Ele estava furioso. Ele disse que uma mulher tinha invadido a casa deles e criado um caos. Ela até se envolveu em uma briga com a namorada de Andy, conforme as informações de Andy. Uma jovem se infiltrou nas dependências da casa e tentou entrar na casa. Aparentemente, ela tinha uma chave da casa, mas não funcionou. Quando ela não conseguiu abrir a casa, começou a bater na porta freneticamente. Sua namorada abriu a porta, gritando com a mulher por bater muito na porta. Em troca, a mulher também xingou e insultou sua namorada, chamando Adi para o x***, que dormiu com um homem prestes a morrer para tentar pegar a casa. A namorada de Andy ficou confusa e disse que houve algum mal entendido. Mas a mulher não ouviu e gritou com o máximo de sua voz, xingando-a e pedindo para ela desocupar a casa, pois pertencia a seu pai, que morreu há dois anos. A namorada de Andy esclareceu que Andy tinha comprado a casa e ninguém lhe deu a casa. Ela não sabia meu nome, já que não estavam namorando quando ele comprou de mim. Sua namorada ligou em pânico para esclarecer esse problema, mas até então a mulher já havia saído, ameaçando voltar com seus amigos no dia seguinte. Pela descrição que Andy fez da mulher, eu sabia que era Hannah. E ele me perguntou se eu conhecia a mulher. Eu disse timidamente que era minha filha, sabendo que ele ficaria bravo comigo. E ele ficou. Ele surtou. Ele me pediu para ir até lá no dia seguinte resolver o assunto, ou ele iria chamar a polícia para ela. Eu disse a ele para chamar a polícia e conseguir uma ordem de restrição. Mas depois percebi que isso era minha responsabilidade, e era minha responsabilidade lidar com ela, e não deixar que eles sofressem. Eu apareci no dia seguinte e esperei por ela. Ela chegou com dois amigos. Ela gritou do alpendre da frente e quebrou os vasos de flores, deixados no alpendre e ele abriu a porta com um taco de beisebol para assustá-las. Eu pedi para ele não fazer isso, mas ele é treinador de beisebol. Como eu poderia impedi-lo de mostrar suas habilidades? Ele saiu, e antes que Hannah e seus amigos pudessem avançar sobre ele, eu saí. Hannah a congelou. Suas amigas também pararam de ver ela ficando entorpecida. Ela murmurou com uma expressão em branco. Você está vivo. Eu pensei que você estava morto. O que aconteceu com seu câncer? Aquela expressão era inconfundível. Eu teria dado aquela casa de graça para alguém para ver aquela expressão sombria no rosto de Hannah. Ela ficou pálida. Ela apontou para Andy e sua namorada e perguntou, quem são eles? Eu disse que eram os donos da casa. Eu vendi para eles. Ela teve a audácia de perguntar, o que você fez com aquele dinheiro? Você não ia morrer? Embora fosse uma declaração dolorosa, não me doeu mais. Em vez disso, eu ri na cara dela. Eu não preciso te dizer, mas aqui está você. Aquele dinheiro eu vou usar pelo resto da minha vida. Isso mesmo. Estou livre do câncer agora. Antes que você pergunte qualquer coisa, deixe-me dizer, você não irá receber nada de mim. Eu larguei meu emprego. Qualquer dinheiro que eu tenha, eu vou gastar em mim mesmo até o último centavo. Você está por sua conta agora. Pense que seu pai está morto, como você pensou até agora. Ela estava em lágrimas. Ela disse para seus amigos saírem, dizendo que agora era um assunto entre o pai e ela. Enquanto isso, eu disse a Andy que iria embora, e caso alguém crie mais confusão, ele deveria chamar a polícia e obter uma ordem de restrição contra ela. Dizendo isso, saí. Hannah correu atrás de mim, implorando, pai, não faça isso comigo. Eu sou sua filha, sua única família. Você não pode me abandonar assim. Eu sorri e disse, claro que posso, eu posso e vou te abandonar da mesma forma que você me abandonou. Sentei dentro do meu carro e fui embora. Normalmente, nesse tipo de situação, eu me sinto arrependido e triste, mas naquele dia me senti mais leve, satisfeito e um pouco feliz. Acho que fiz a coisa certa. Deveria ter ensinado a ela a lição há muito tempo. Obrigado por me aguentarem. Agradeço todos os comentários e desejos de melhoria que recebo neste tópico. Espero que ninguém passe pelo tormento que eu passei. Desejo muita saúde e paz para todos. Ora, ora, ora. Se não são as consequências de minhas ações. Parece que o autor se livrou de dois cânceres em vez de um. E vendo as atitudes da Hannah, o autor não falhou como pai. Ela quem falhou como filha. Se você gostou desse vídeo, demonstre seu apoio ao canal deixando seu like e um comentário. Obrigado por assistir até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho